Bom dia, quinta-feira! Tudo bem com vocês, meninas? Aqui no Rio o calor continua, tá muito abafado. Tô sem maquiagem de novo, talvez eu fique um tempinho sem usar maquiagem porque no calor a minha pele fica com brotoejas, muitas, principalmente na região aqui da testa e aqui nessa região eu tô passando até esse talco super tradicional, o granado e é o que tá aliviando a coceira na testa, mas eu não sou muito do calor não, eu sou mesmo do frio. Gente, vamos começar o vídeo de hoje mostrando looks pra incentivar vocês a ficarem belíssimas aí pras festas de final de ano usando muitas cores, usando muito branco, usando aí lese, usando combinações inusitadas de cores que a gente nem pensava em usar antigamente e agora a gente tá vendo graças ao Instagram, graças às lojas e graças aos canais de moda que muitas das combinações de cores funcionam super bem juntas, como é o caso do lilás e do mostarda. E olha que exemplo bonito de duas cores vibrantes, né, fortes, porém que combina super bem. Que linda! Além de tudo, são duas peças maravilhosas, uma blusa com manga bufante e essa calça clochar maravilhosa, que look bonito, pra quem não gosta de vestido e opta por calças nas festas aí, nas confraternizações de final de ano, no amigo oculto, amigo secreto, né? Tá aqui um look bem bonito e fashion, né? Lindíssimo, gente! Vamos pro próximo! Quem quiser ver melhor esses looks estão lá na Ursula aí de consultoria de moda do Facebook vai lá e copia foto. Agora, esses dois aqui, tem algo que eu amo, 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 que é essa cor, né, maravilhosa tanto da saia como desse macaquinho, esse caramelo mortinho, né, vamos dizer assim um caramelo bem suave, com poir, eu acho um charme, eu acho a cara da riqueza, vamos dizer assim e essa saia tá incrível, ela tem um corte assimétrico, sim, a assimetria tá com tudo agora e uma blusinha que é curtinha, que a gente chama aí de cropped, tá muito em alta agora no final do ano principalmente essas que tem essa manga mais ampla, eu tô vendo muito, muito nas lojas tanto é que esse macaquinho aqui, olha, ele também tem essa modelagem da mesma blusa lindo, né, gente, pra vocês que vão aí passar o Natal em lugares quentes, pra almoço de Natal no dia 25, então uma roupa mais casual, porém arrumadinha e fresca, né, vocês que vão viajar também que querem algo mais confortável e elegante, opte por macacãozinho, por saias com tecido fluido por essas blusinhas que estão bem altas e tá bem fácil de achar agora e uma cor que tá ganhando meu coração dia após dia é o lavanda, olha que lindo esse vestido, gente pro Natal, pro final de ano, que lindo, é uma cor tão feminina e esse vestido tá bem bonito aqui ela tá com um vestido com comprimento midi, né, e olha que bacana, essas duas cores também combinam super que é o lavanda e o cinza, na verdade ficou muito bonito e tá aqui um vestido de manguinha quem conhece uma costureira legal aí, manda fazer essa modelagem, porque é uma modelagem que deixa a mulher bem composta, elegante e é fácil, né, é fácil de fazer, tem uma faixa aí, parece ser um vestido com um corte reto, né, coloca uma faixa e tá aí, muito bonito, muito bonito mesmo agora, pras meninas aí que gostam de um curto, que tal um branquinho pra ir pra praia, pra viajar lindo esse, né, olha o trabalho dessa renda maravilhosa decotão, lindo, lindo, lindo esse vestido ele é bem justinho, bem sexy, vou mostrar as costas é aquele sexy sem ser vulgar, né, porque de qualquer maneira os braços estão metade cobertos e é um curto que é decente, então é um vestido lindo, lindo tem esse decote nas costas, é bem praia, pra você que gosta de pegar uma cor aí no final do ano e quer ressaltar, né, o bronze então um vestido branco assim, com essa pegada mais praiana, fica lindo o lese funciona muito bem, e tá aqui um outro vestido e uma outra cor também, bem verão, o amarelo com um ombro só, faixa na cintura, midi, novamente midi com esse babado lindíssimo e de lese, né, que é esse tecido aí que conquistou e voltou com força total nesse verão lese com sandália nude, tudo a ver, muito bonito, traz uma jovialidade imensa a esse um ombro só, eu acho muito lindo e feminino e falando em praia, um branco divino, com uma saia bem longa com detalhes em azul ao longo dela, lindo, né e o busto aqui com alcinha, tem um desenho lindíssimo ele é trabalhado em cima, muito bonito ela até tá de cabelo molhado, pra entrar bem no clima aí do look praia muito bonito, gente, vai passar a virada do ano uma inspiração aqui pra vocês ok? eu acho a cor melhor mesmo pra se passar o final de ano a virada de ano é mesmo o branco ou o amarelo porque o branco chama paz, né, e o amarelo chama dinheiro e a gente quer os dois, é melhor passar de branco que amarelo gente, vamos pros beijos de hoje beijo pra Juvite, Juvite 10 beijo Juvite, obrigada aí pelo seu comentário, tá bom? sobre o provador da C&A, o último que eu fiz sobre a coleção 5 mares beijo, beijo pra Carla Silvana Fraga da Silveira beijo Carla Silvana, obrigada pelo comentário Xilene Moreira, beijo Xilene Maria Lia, beijo Maria Geni Maria, beijo Geni ela disse, gosto muito dos seus vídeos porque estou dentro dessa sugestão pedida amo ficar bem à vontade sem estar preocupada com o que estão a falar é isso aí, Geni a gente tem que desencanar um pouquinho, né das opiniões negativas do mundo e seguir em frente feliz Suzana Martini beijão pra vocês, Suzana ela mora no sul, né sul, tem muitas meninas aqui no sul do sul e Maria J. Oliveira beijo, beijo sempre nos orientando com belos looks Devani Carmo beijão pra você Devani deixa eu ver aqui Ana Lúcia Nunes beijão Ana Lúcia eu gostei do seu comentário também sobre lá o vídeo da coleção 5 mais e é verdade Vera Lúcia Nosset ela gostou do vídeo que eu mostrei looks da Carolina Herrera aquela estilista maravilhosa super, super conhecida mundialmente e ela disse ela é um ícone da moda e ela é um ícone de sofisticação e elegância os perfumes, né da Carolina Herrera são os mais conhecidos, né e com uma fragrância maravilhosa também Maria Casimiro beijão pra você ela é de São Bernardo do Campo, São Paulo ele disse que tá muito calor tá muito calor gente, eu não sei o que tá acontecendo não, na verdade eu sei, né é verão Iracema Pereira beijão pra você Iracema com um lindo sorriso adoro ver o sorriso da Iracema Pereira muito obrigada pelo carinho, pelos comentários eu fiquei uns dias sem ler porque realmente eu tava numa correria muito grande de exemplo, né quem é lojista quem tem comércio quem tem alguma coisa parecida sabe que dezembro é uma correria muito grande eu acho que nem precisa ser lojista ou ter comércio até quem trabalha em casa nos afazeres domésticos sabe que em dezembro a vida muda literalmente muda porque aparece muito mais coisas pra gente dar conta e graças a Deus por exemplo ontem eu não pude eu tive que ir atrás eu queria ir na caçula que é uma loja que vende tudo artigos até decoração de Natal eu tô precisando comprar mais luzinhas pra colocar nas janelas e pra comprar pra minha mãe também e não consegui porque as filas estavam quilométricas um absurdo gente as lojas já estão todas lotadas tipo nove horas da manhã já tá tudo lotado mas é isso é Natal é assim mesmo e a gente tem que tem que tentar resolver né conforme a gente tem um tempinho mas é isso aí deixo um grande beijo pra vocês meu obrigada e amanhã eu estarei aqui se Deus quiser não pula propaganda pra me ajudar aí nesse mês de dezembro tá bom essa propaganda é bem importante pra gente e até amanhã beijo tchau 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 tchau